Música E aí galerinha, como é que vai vocês? Olha que o Noice aqui de novo, vambora pro Riet Sem perca de tempo, nós já se apresentamos no primeiro vídeo Você já conhece nós aqui, então vambora pro Riet Nossa, como esses titãs são feios Tu não viu nada Kelly, até a carreira de alguns é esquecida Quer dizer que nessa foto, é o Godzilla Ele tá parecendo um calango mago Esse Luiz é engraçado, mas vamos continuar aqui o Riet Esse daí é o titã, esse daí é o titã bestial né O Levi derrotou ele, eu vi uma cena que o Levi esbagaçou ele todinho Gostou Sanzinho do que eu fiz com ele, com o bestial? E sim, sim gostei, esse daí é o colossal né Esse titã aí é mais forte que o Godzilla Eita, mas tem esse Godzilla aí também é fraco pro colossal Interessante Sam, é que as pessoas ficam dizendo que eu não consigo ganhar do Godzilla Mas você vê aí que os nossos titãs são muito mais fortes que o Godzilla O Godzilla, né, não Mikasa Rapaz, é o seguinte, se ele não mexer com o Eren, pra mim tá tudo bem É, Mikasa, eu sei que você é muito brabo Olha aí, parece que os titãs de Ataco Taito Bate de frente aí com os Kajuro Com o Godzilla Olha aí o titã do Eren, bora ver se ele vai ganhar desse Godzilla aí Porque o Godzilla tem várias transformações, né, pra quem sabe, né Nossa, o titã do Eren aí ganhou do Godzilla Godzilla, que coisa, meu titã do Eren é muito forte, viu galera Galera, se você gostou do Riet, deixa aquele likezão E se inscreve no canal se você não é inscrito Se você gostou, não esquece de comentar aí nos comentários Deixa aquele comentário que o Rambo Clips tá respondendo todos os comentários, beleza Então, até o próximo Riet